Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar do eletrônico ao funk. Ela domina tudo. Ei, a brava já chegou e desculpa, não quero subestimar seus rolês, mas vai por mim. Ela vai fazer desse dia o mais foda de suas vidas. Não espere a saideira pra se jogar. Curta cada segundo como se fosse o último, ok? Então, depois da contagem, vamos chamar ela. 5, 4, 3, 2, 1... Abertura para ti.